Olá e sejam muito bem-vindos, sou Mark e galera, bem-vindos a ACS de volta, é um prazer ter vocês comigo. Galera, é o seguinte, tá? Eu comecei a fazer os bagunhetes aqui, comecei a colocar os animais ali dentro, né? Que eu tinha dito no último episódio que nós íamos precisar pro nosso cultivador físico respirar. E eu dei um tapa aqui no meu microfone, sorry pela zoeira. E aconteceu esse evento, e esse aqui era um dos eventos que nós estávamos esperando, né? E em particular, rumores dizem que um caçador da vila de Nampin foi encontrado morto, né? O corpo foi encontrado morto no pé do Monte Fumum. O corpo estava carregando um stone casket nele que é invulnerável, água, etc, etc. E em particular, esse stone casket, salvo engano, a gente já buscou ele. Deixa eu ver, confesso que eu não me lembro mais. Não! Na verdade, nós não buscamos ele. Uau! Eles construímos isso aqui tudo com o material nosso? Cara, sério que eu não peguei o stone casket? Ou eu peguei, perdi o negócio e já era? Porque se eu peguei e perdi, galera, pô, talvez seja um dos piores acontecimentos do universo, tá? Espero que eu não tenha pego ainda. Realmente espero. Então o que nós vamos fazer agora, galera? É o seguinte, tá? É o seguinte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós vamos pro mapa mundial, né? Nós vamos aqui pro Monte Fumum. E nós vamos fazer a aventura aqui. Por quê, galera? O evento, né? Que é esse aqui, ó. Né? Ele aconteceu lá. Então basicamente a gente tem que vir pra Monte Fumum. Ah, e... Deus do céu. Olha lá, ok. Agora sim. Monte Fumum. Vamos aventurar. Vamos com a Tigres lá. Aventura lá. Tigres só uma vez. Por enquanto tá ótimo. Só vai porque nós vamos precisar daquilo lá, tá? E enquanto... Cara, por que eu não coloquei outro... Outra... Espírito Wood aqui. Deus do céu. Por quê? O Wolf, o que você tá fazendo? Eu acho que ele foi pegar Espírito Wood. Eu espero... Não, não foi. Ele levou o negócio pra ali, ok. Foi pegar Espírito Wood agora. Cadê o sapo? Eu não estou vendo o sapo. Eu espero que ele esteja alimentado. Pelo menos eu mandei, né? Então, se tudo der certo, o sapo tá alimentado. Cadê ele? É, realmente não sei. Cadê o sapo? O sapo tá aqui em cima ou não? É esse sapo aqui? Também não é. Ok. Whatever. O que a gente vai fazer com ele? Vamos continuar caçando sapo aqui enquanto o evento acontece, tá galera? Na hora que ela chegar lá, eu já volto com vocês. Galera, a Tigres chegou porque eu fiz bobagem, tá? Eu coloquei no lugar errado. E saiu outro evento aqui que já já eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Rebuild Agents. Que é uma das coisas bem importantes aqui no início do jogo também. Mas primeiramente a gente vai aqui em Itaí Stone Sacket, né? Em particular, ele ativou ali Numping Village e lá nós vamos aventurar. Pronto. Agora sim tá correto. E agora sim as coisas certas vão acontecer. Beleza, galera. A Tigres chegou lá, tá? E isso aqui é o que a gente precisa. A gente precisa fazer os segredos de Itaí Stone Casket. Vamos fazer isso aqui. A gente vai usar o Carisma pra pegar. Espero que dê certo. Deu certo. A gente tá trazendo o Stone Casket de volta. Que é um dos itens primordiais aqui que nós vamos utilizar. Vocês já vão entender o porquê. Nós estamos perto, muito perto de ter outro cultivador que vai ser bem legal pra gente, tá galera? Enquanto isso eu já tô tentando colocar animais aqui. Confesso que não é a coisa mais fácil do mundo. Inclusive esse cara aqui tá quase morrendo já. A gente já tem que alimentar ele de novo. Não você. O sapinho aqui, por favor. Alguém alimente ele depois também. Isso aqui também tá pra ser alimentado. Esse cara aqui vai acabar morrendo. E vamos colocando os animais aqui enquanto isso. É isso, galera. Já volto com vocês. Galera, não dá pra vocês verem, tá? Mas a Tigres largou o negócio aqui. E o que que acontece, né? Pra abrir esse item aqui, você tem que ser pelo menos Golden Core. O lado bom é que, em particular, a Tigres, né? Ela consegue abrir isso aqui, galera. Ah não, isso aqui é um... Não, isso aqui é um Stone Casket. Isso aqui é um Stone Casket. Não é o Casket que eu tô esperando. É um Casket normal. Ok? Abriu aí. Tranquilo. Então, achei alguns manuais interessantes. Manuais bem interessantes. Golden Book of Six Edicts of Five Directions. Interessante. Manuais bem interessantes. Hill Powder, Spirit Powder, Rebirth Powder e Lumina Core. Então, o que que acontece, galera? Isso aqui... Aqui lá era o Casket mesmo que a gente precisava. Isso aqui, galera. São os itens que a gente precisa, basicamente. Inclusive, isso aqui. Esse Lumina Core. Seria interessante colocar aqui pra Tigres. Agora, porque ele junta ali, ó. 35 de Ki, tá vendo, galera? E o range dele é 3, né? Então, eu posso colocar ele aqui, por exemplo. Não tem problema nenhum. Em particular, vamos remover isso aqui daqui. E vamos dar place nisso aqui pra juntar mais Ki lá pra ela. Tem Hill Powder, que não tem Ki. Tem isso aqui também, que não tem Guar aqui. Então, o restante disso aqui tá tranquilo. E agora, galera, o que que acontece? Nós podemos começar a promover a galera, né? E um dos caras que eu gostaria de promover seria o Shunzin. Apesar de que o Wolf, né? Ele é um cara um pouco mais necessário pra subir. Ele tem muito Kissense. Ele tem muito Battle. Quanto de Luke? 3.9 de Luke. 2.9 de Int. Vamos ver o Shunzin. Como é que ele tá? 2.7. 4.2. Então, um pouquinho mais de Luke, né? Luke. Int dele é terrível. O que que acontece, galera? Olha só. Precisamos trabalhar aqui. Work harder. Fazer ele trabalhar aí. E vamos no Wolf também. O Wolf também é um bom candidato aqui. Eventualmente, né? Quando der, também começa a trabalhar em Work Harder aqui pra subir sua fundação. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu teria que colocar alguns momentos aqui do universo pra que eles começassem a trabalhar. Enquanto eu não vou dar exatamente uma atenção infinita pra isso, galera. Por enquanto isso aqui tá tranquilo. E uma das coisas que eu gostaria de fazer... A gente faz depois, vai. A gente faz depois. Deixa isso aqui acontecer e tá ótimo. Galera, vamos lá, tá? Eu preciso construir algumas coisas aqui. Eu quero mostrar pra vocês o que que nós vamos construir aqui. Neste lugar aqui, eu vou fazer um lugar onde a galera vai poder brincar um pouquinho. Um pouquinho de Iron Bar aqui vai ser interessante. Eu acho que vou fazer um bem aqui, ó. Bom, certo? Então, esse aqui é o lugar que a galera vai se divertir. Só que mais, galera. Umas coisas que nós precisamos aqui muito. Vou fazer alguns pavilhões aqui, tá? O que que é pavilhão, Maca? Bom, pavilhão é onde nós vamos guardar grande parte do nosso conhecimento, né? Um, dois, três, quatro. Faltou um, cinco. Certo? Cinco. Perfeito. Ok. Além disso, deixa eu fazer uma estrutura aqui só pra ficar bonitinha. Mármore. Acho que tem que ser aqui. Aqui. E aqui. Não ficou legal, né, galera? Pera aí. Deixa eu modificar isso aqui. Eu não quero... Eu não quero esses dois aqui, eu acho. Pronto. Ah, vamos fazer uma estrutura aqui pra ficar bonitinha. Mármore. Aqui tá nesse rumo, né? Certo? Correto? Tá correto. Acho que tá correto. Tá estranho, né? Aqui tá parecendo que tem um também. Whatever. Ah, eu não vou fechar isso aqui, é só pra fazer uma estrutura assim. Aqui em cima, no secto ainda, eu vou fazer dois wooden dummies aqui. Vou fazer de mármore também, se possível... Ah, de ferro, perdão. Ferro, perdão. Ah, ok. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer um aqui, outro aqui e outro aqui. Isso aqui é pra galera treinar mesmo, de fato, tá? Eu vou fazer mais alguns pavilhões aqui, ó. Desse lado. Tá? Vou fazer um de cá. E outro de cá. Isso aqui vai ficar legal. Perfeito. E no demais, galera, a gente quer fazer um observatório aqui também, de ferro, tá? Vou fazer ele nesse canto. Tá ótimo. E eu vou fazer aqui também... É uma craft... Na verdade é crafting table mesmo, certo? Exato. Craft table, iron bar. Vou fazer ela aqui. Certo? Perfeito. E entre elas, decoração... Vamos colocar uma lanterninha aqui de mármore. Maravilhindo, né? Aqui também nós queremos uma lanterninha, porque nós não queremos esse lugar aqui todo escuro. E aqui a mesma coisa. Perfeito? Legal, né? Outra coisa que nós queremos aqui, galera, é colocar pelo menos um vaso aqui. Acho que é life no caso. Vaso a gente quer de iron. Pra que esse lugar aqui se torne um lugar com... Com o Ki, tá bom? Não necessariamente precisa do vaso, eu acho. Eu sinceramente acho. Mas eu quero colocar aqui. Não entendo por que ele não consegue vir pra cá. Mas tudo bem. Alguma coisa construindo ali? Aparentemente tem. Ah, tem os int. Ah, não dá pra colocar isso aqui ali não. Tá, onde eu vou colocar esse negócio de água? No meio não rola. Vou colocar uma decoração aqui diferente então, de cenário. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar de ferro. Vamos deixar ela mais ou menos aqui no meio. Eu meio que gosto da ideia, galera. Eu meio que gosto. Deixa ela aí no meio. Deixa os caras construírem isso aqui. Qualquer coisa a gente coloca... Vamos ver mais alguma coisa pra dar uma luz aqui. Ficaria legal. Acho que desse lado aqui... Coloca lanterna mesmo de mármore, vai. Isso. A lanterninha aqui tá ótima. Uma de cá e outra de cá. Perfeito. Aqui eu tenho uma lanterna. Aqui eu tenho um lugar pra galera brincar. Provavelmente eu vou tirar daqui eventualmente. Na verdade, isso aqui eu nem preciso construir, né? Eu só preciso mover isso aqui pra dentro. E tá ótimo. Perfeito. Ok. Então, vamos construir isso aqui, galera. Deixa eu construir o chão aqui também. Flooring. Vamos colocar qualquer coisa aqui rapidinho. Wood. Não, wood, pelo amor de Deus. Brownstone, ok. Brownstone. Colocar aqui. E brownstone. Aqui eu poderia fazer uma coisa mais bonitinha, né? Tentar fazer uma coisa mais bonitinha aqui, galera. Vai dar. Vai dar, não. Colocar assim. E aqui no meio a gente coloca... Aqui assim. E aqui assim. Legal. E aqui a gente coloca de spiritstone. Uma coisa assim. Meu Deus, que vai virar um carnaval. Vai virar um carnaval, mas tudo bem. Deveria ter. É, whatever. Tá bom, galera. E aqui também, galera, eu vou colocar um chãozinho aqui. De... Não, wood. Pelo amor de Deus, galera. Wood aqui. É, pedir pra dar errado, né? Só pra colocar um chão ali. Deixa a galera construir. Vou precisar desses consultores. Outra coisa que eu fiz aqui também, galera. Eu coloquei muitos animais aqui, né? Precisa de mais? Bom, pra ser muito sincero. Precisaria, galera. Precisaria de bem mais. Eu preciso que alguém venha cortar aquilo ali, por favor. Cadê meu farmer? Thank you. Feed. É. A gente tem que alimentar esse frog aqui pra ele não morrer, né? Mas as coisas começaram a dar certo. Ô, gods. Você também tá morrendo. Alimenta aqui. Nossa, nossa galinha ali tá morrendo. Total. Você tá alimentado, mas não com o negócio certo. Aparentemente, tava faltando ember aqui pra caramba. Inclusive, ele acabou. Ou não. Faz harvest aqui também. Alguém. Vamos alimentar esses caras aí, galera. Pra ver se a gente consegue domar eles, né? Mais um que dá pra alimentar aqui. Outro que dá pra alimentar. Tem vários ali que a gente consegue ir alimentando e tentando domar, tá? O que acontece, galera? A tigres, né? Ela tem saindo muito pra comer, galera. Bom, agora ela veio fazer aquele serviço. Caramba. Tá aparecendo aqui. Eu realmente não entendo porque que às vezes ela... Ela mesmo faz o... Alimenta a galera aqui, ó. Ela mesmo vai lá e... Pum. Deu a comida pro cara, entendeu? Eu sinceramente não entendo. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Ela quer fazer, deixa ela fazer. O que que acontece, galera? Eu tô aproveitando esse último bust aqui, né? Por quê? Eu quero construir isso aqui que nós precisamos construir urgentemente, né? Logo. Pra conseguir depois... Depois... Talvez isso aqui tá correto. Brownstone, brownstone. Tá correto. Harmony. Iron, iron, iron. Tá tranquilo. Eu sinceramente acho que tá tranquilo. Isso aqui poderia ser aqui no meio, mas... Whatever. Ah... Isso aqui tá de iron. Isso aqui também de iron. Cara, eu não gostei muito daquilo ali, mas tudo bem. Tá, o Xunzin tá construindo ali o que ele tem que construir. O que ele tem que terminar de construir. Tem muita coisa aí pra ele construir. O Boelter tá dormindo. E você tá entregando as coisas aqui, né? Legal. Vamos ver se alimentamos aqui a galera que precisava alimentar. Aparentemente ainda não. Também não cortaram ali o God. Tigres, cara, mata isso aqui, vai. Mata isso aqui porque senão vai dar ruim. E vamos olhar aqui, galera. Quantas Intensive Life a Tigres já pegou, né? Importante olhar isso. Imagino eu que não muitas. Cadê? Aqui, Intensive Life. Nove só. O que que acontece, galera? A gente precisa de muito mais. Cara, você tá com minha decente, né? Mata a Female Tiger aí. Thank you. Boaturing. Perfeito. Só pra ela não nos gerar problema ali. E eu não sei se vocês repararam, mas ela já pegou várias outras essências também. Opa! Essa aqui foi domada com sucesso. Fica em Pestlil. Vamos atribuir ela pra cá. Ó. Hã? Legal, galera. A gente já tem animal aqui pra caramba, tá? Eu tenho que continuar alimentando essa galera aqui. Cadê? Ah. Ainda não vieram. Vem cá, por favor. Vamos lá. Ok, galera. Coisa ruim acontecendo aqui de novo. Grupo de Wiyawai fazendo zoeira, né? Cadê esses caras? Deixa eu ver. Isso. Deles. Cadê? Ah. Tá aqui nosso amigo. Aperta o bichão aqui. Não sei se é tão interessante assim pra ele. O fato é... Tigre, escava, mano. Ah. Eu não quero que você mate ele, não. Você vai bater normal. Vem aqui bater normal nele. Cara, o Wolf deu ruim aqui pra ele. As coisas estão bem ruins pra ele. E o Fábio deveria estar cuidando dele e não tá, né? Porque é bem interessante também o Fábio. Tá bom, mano. Cuida do cara ali. O que ele foi pegar? Ah. Ele tá cuidando dos bichos primeiro. Que faz sentido. Ha. Ok. Ah. Imagina eu que nós desmaiamos o cara. Perfeito. O que eu tenho que fazer, galera? Eu tenho que pegar alguém que tenha uma arma em mãos agora. Deixa eu ver se o Boilter tem. Não é o caso. O Wolf não tem. O Zinho não tem. O Fábio também não tem, ok? Ah. Talvez o Fábio não seja a pior pessoa pra isso. Fábio, por favor, venha equipar... Equipa essa lança aqui rapidinho. Vamos, Fábio. Equipa lá. Cadê o cara? O que ele foi fazer? Meu Deus do céu. Bom, equipou. Cadê o cara aqui no chão? Cadê? Aqui, tá aqui. Por favor, venha matar esse cara. Ok. Porque simplesmente... Oh, God. Pera aí. Pera aí que tem um bichinho aqui que não tá de brincadeira. Ah, Fábio. Ok. Ah, e agora eu vou fazer search nesse cara. Você vai fazer punchering. E eventualmente eu vou fazer bury aqui pra gente não ficar mal das pernas, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera, é o seguinte. A tigres, ela continua aqui, ó. Ah, na saga dela, juntando Ki. Ah, juntando Ki, não. Perdão. Juntando Essência, tá? E repara que aqui tá começando a ter mais espiritualidade aqui, né? Tá começando a ter mais Ki aqui, galera. Eu tô bem feliz com isso. A gente tá com o Lúmina Cora aqui e tudo mais. Galera, eu tô pensando seriamente em promover o... Não o Wolf Bullion, mas o Shunzin, tá? Ah, na verdade o Wolf Bullion talvez seja melhor pra se promover no início. Porque ele tem menos habilidades do que nós precisamos e ele tem mais coisas. Na verdade eu pretendo, só pra eu deixar claro, tá, galera? Eu pretendo promover os dois, tá? Mas de fato o Wolf é um pouquinho melhor pra eu promover primeiro pelo seguinte, galera. O Wolf, ele não faz nada exatamente bons trabalhos. Mas ele tem ótimos atributos aqui. Ele vai me dar um bom cara. 3.9 de look. Shunzin tem quanto? 4.2. Tá bom. Shunzin tem um pouquinho melhor. O Wolf é decente, cara. Por que raio de motivo o Fábio não tá curando o cara ali? What the fuck? Dá pra usar o remédio ali, por favor? Cara, ele tá bem ruim. Vou até olhar aqui. Tômago e torso. Alguém cura o cara, por favor. Qual o problema? Deixa eu ver se eu acho uma ervinha aqui, galera. Tomara que a gente... Eu não tenho certeza se eu tenho. Tá, galera. Eu tenho a Jinkufruit aqui. Vou pedir pra que ela seja alimentada pelo Wolf, tá? Porque a Jinkufruit, ela também tem algumas propriedades curativas, né? Então, se alguém conseguir levar isso aqui, já vai ser maravilhoso. Ah, o que você tá fazendo? Cara, o cara tá cuidando dos animais aqui. Insanamente. Não quer deixar nenhum animal morrer. Basicamente isso. Ah, esse cara aqui tá bem ruim de comida, né? Tem Amber Fruit aqui. Por favor, alguém alimente ele, por favor. Antes que ele morra. Senão ele vai morrer. Ah, e aqui também eu tenho um Frogzinho que provavelmente tá com fome. Ah, ainda não. Ainda não tá com fome. O restante tá tudo aqui tranquilo, né, galera? Só pra mostrar pra vocês, vamos aqui no pasto. Olha a quantidade. Bom, tinha mais. Alguns morreram, tá? Alguns morreram. Realmente tem que deixar alguém como healer, galera. Senão dá ruim. Ah, o Wolf, você tá alimentado? Tá alimentado, ok? Ah, ele também tá com algumas propriedades curativas. Devagarzinho aqui ele vai curando, né? 202 segundos. 140 pra curar esse. E assim vai, né? Seria maravilhoso que ele estivesse sendo curado ali de verdade. Mas por enquanto ele não tá. Ah, o Fábio tá curando a galera aqui. Exatamente o ideal. Seria melhor que o Shunzinho estivesse fazendo isso. Vou até olhar. Work. Shunzinho, você tem uma propriedade cura muito baixo, né? Muito baixo. Uau. Realmente baixo. Realmente baixo. O pior é que eu preciso do meu fazendeiro. Porque ficar sem fazendeiro não dá. Enfim, deixa isso aqui acontecer e já volto com vocês. Galera, a Tigris tem reclamado muito por causa da calça dela, que é de péssima qualidade. Tá vendo? Eu tava vendo aqui, nós fizemos uma purple. Ah, isso aqui é uma camiseta. É de excelente qualidade. Tá. Eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais feliz de vestir essa camiseta. Vestir essa camiseta aqui e vamos ver o que vai rolar, né? Vamos ver se vai continuar ali como 40. É, continua como 40. Legal. Tá bom. Seria maravilhoso ter alguma outra coisa aqui, mas aparentemente ainda não tem. Bom, tem esse uniforme aqui. Isso aqui tá de baixa qualidade também. Ah, eu quero muito alguns uniformes aqui. O que você tá reclamando? Você tá reclamando que não tem negócio de coelho, é isso? Não tem de coelho. Peraí, então. Eu realmente uso de calças, né? Então, deixa eu colocar essa calça que ia ser feita de qualquer coisa. Colocar duas ali. E é isso, tá? Se alguém puder fazer aquilo ali, vai ser maravilhoso. Essa chicken tá morrendo. Basicamente, ela precisa ser alimentada. Cadê? Tem... Já acabou as fruits aqui, né? Tem algumas peras aqui? Aparentemente não. Então, pega as jinko fruits aí mesmo e tá bom. Tá bom. Pelo menos assim, eu acho que ela não vai morrer. Essa tartaruga aqui tá bem. Essa aqui também. Essa aqui, ela consegue se alimentar. Ah, tem um amber fruit aqui. Você, você, por favor, seja alimentado desse amber fruit aqui. Ok, né, galera? Deixa essas coisas aqui acontecendo. Eu realmente não quero ter que perder aqui. Cara, por que raio de motivo eu não consigo clicar no pasto? Pronto, ok. Eu não quero ter que perder aqui meus bichinhos, né? Seria bem ruim. Deixa a tigres ali continuar respirando. Ok, galera. Sinceramente, é hora, tá? Vamos pegar um wolf bullion aqui? O que eu quero fazer? Eu vou comer algumas coisas aqui pra subir a fundação dele. Eu poderia deixar ele treinando? Vai demorar demais. E os itens que a gente tem aqui, a gente já consegue fazer. Vamos comer dois desses. Jogando o derrubo. Já vai ser o suficiente. Vamos ver. Vou acabar. Vem aqui. Vem lá. Tomara. Um segundo eu pensei que eu tinha colocado o cara errado pra comer. Mas tudo bem. Você... Bom, não era exatamente isso? Isso, meu querido. Come aí. Come aí. Come aí. Faltou uma, né? Come mais uma Ganoderma, vai. Ok. Fundação no máximo. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer, galera? Nós vamos promover ele, tá? Por que isso aqui ainda não está lido? Tem os manuais. Não são os manuais? Quando eu vou... Não, não são, galera. Na verdade, são sim. Um segundo. Uma das coisas que eu acabei esquecendo aqui, galera, foi de estabelecer aqui um líder pro meu secto, tá? Obviamente, a Tigres vai ser o líder aqui por enquanto, tá bom? Sério, eu não estou entendendo exatamente por que que está acontecendo aquilo ali. Mas uma das coisas que nós temos que fazer é vir aqui nas ruínas de Taí. Vamos acampar lá com a Tigres, por favor. Let's go. Outra coisa. O segredo aqui, retorno de Taí. É, exatamente a gente tem que ir lá, tá? A gente tem que ir pra Full Moon, na verdade. Tá, então pera aí. Tigres, cancela isso aí. Vamos lá de uma vez por todas. Secret, retorno de Taí. Vamos aventurar lá com a Tigres e vamos completar isso aqui. Porque eu acho que eu não completei, eu não peguei os alvos ainda. Tá bom. Let's go. Tá, galera. Acabou de chegar o mercador aqui e eu ainda não construí o lugar de mercado. Deixa eu colocar isso aqui disponível. E outra coisa que a gente tem que fazer aqui também pra funcionar é montar uma área de trade aqui, tá? Eu vou montar ela aqui rapidinho só pra funcionar as coisas, tá bom? Cadê o mercador, hein? Cadê ele? O mercador. Tá aqui, tá chegando, ok? Pra onde você foi? Foi pra ali, perfeito. Vamos conversar com você. Talk. Alguém vai ali e fala. Não talk, não. Great, pronto. Agora sim. Great, tranquilo. O que ele tem aqui pra vender pra gente que seja interessante? Cara, na verdade ele tem... Time rules. O que que isso aqui faz? Ok, galera. Eu não vou conseguir comprar muita coisa dele dessa vez, mas eu preciso disso aqui, desse firecracker aqui, tá? Firecracker pode ser bem útil pra gente. Vamos comprar aqui. Tá ótimo. Então o firecracker chegou aqui pra gente, tá? E ele pode ser bem, bem útil pra gente, tá? Deixa aquilo ali acontecer. Eu tô tentando manter meus animais vivos aqui. Uma coisa que não tá tão fácil assim não, galera. A quantidade de animais morrendo aqui tá insana. Eu... Ok. Retorno de Itaí. Legal. Evento. Vamos lá pros segredos. Segredos. Pavilhão manual. Finalmente peguei o pavilhão. Legal. Perfeito. Vê aí. Ok. Peguei as leis supremas. Tá vendo? Maravilhindo, galera. Por que que acontece agora, galera? Basicamente, eu posso promover outros cultivadores, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Right away. Bem, você tá... O que que você tá fazendo? Nem sei o que você tá fazendo. Tô fazendo tranqueiras aí. Cara, você... Não. Não come isso. Oh, God. Oh, God. Vocês viram o que ele fez? Pelo amor de Deus. Eu não tenho um chefe aqui. Você deveria ser chefe, Boilter. O que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus. Faz comida, né? Tá zoando. Tudo bem. O que que acontece, galera? O Wolf Bullion aqui agora, ele tá pronto pra ser promovido, tá? Promote e agora eu posso escolher qualquer uma dessas leis. Bom, tem algumas mais importantes que as outras, né? Em particular, essa Sunflower and Refine Law aqui. Vai ser bem importante pra gente. Cara, 50% de match só. Em particular, nós vamos precisar da True Sun. Exatamente essa aqui é uma das que eu quero fazer agora. 69 de match. E isso é maravilhindo, né? Vamos fazer True Sun aqui. Vamos escolher essa lei. Deixa ele fazer o Breakthrough da lei. Tomara que ele já passe de primeiro. Enquanto isso, a Tigris tá voltando, tá? Deixa a Tigris voltar. E assim que esse cara fazer o Breakthrough dele, o Wolf Bullion, inclusive, já foi? Foi? Uau! Já foi, galera. 919 de aqui. Tipo, horroroso, cara. Horroroso. Por quê? Eu esqueci de fazer umas paradas aqui. Mas é a vida. É a vida. Deu mais ou menos bom, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um lugar agora pra esse cara ficar. Eu acabei esquecendo de construir aqui. Vou construir aqui rapidinho e já volto com vocês. E galera, acabei de construir isso aqui. Eu não sei se tá no melhor Feng Shui, tá? Depois a gente vai ter que dar uma olhada nisso. Mas isso aqui vai ser o lugar onde o Shunzin vai ficar, tá? Outra coisa que tá faltando aqui, que eu ainda não coloquei pra construir, foi a questão de um quarto pro Shunzin, tá? O quarto é bem importante. Aqui, daí sobe, tranquilo. Isso aqui vai dar um quartinho, tá? Iron Bar, eu quero... Aliás, apertar a porta de mármore. Perfeito, ok? E agora, Life. Eu quero uma caminha aqui de Iron, por favor. Bem importante. E, além disso, eu quero aqui também decoração. Uma lanterninha aqui. Iron, tranquilo. Então, deixa isso aqui ser construído. Outra coisa que é importante, colocar um flooring aqui de pedra, que aparentemente eu não tenho. Tem que cortar. Entendeu? Brown, brown, ok? Alguém, por favor, pode se tornar... Oh, God, ninguém pode se tornar, né? Tem comida aqui o suficiente? Tá, tem. Você, por favor. Ao invés de Chef, fica sendo Craft aqui rapidinho. Só pra fazer aquele negócio ali pra mim. Faz aquilo lá pra mim, que eu realmente preciso desses itens aqui. Tranquilo, brownstone, cool top. Legal. É uma das coisas que, de fato, eu preciso. E aqui eu vou fazer aqui... Vamos ver o que vai ficar legal aqui, galera. Eu acho que fazer o floor assim... Legal. Tá errado. Eu quero de brownstone. Thank you. Ok? E aqui no meio a gente vai colocar uma dessa. Ok. Legal. Então, isso aqui tá tranquilo. Isso aqui eu quero construir uma passagem daqui pra cá, tá? Deixa eu fazer outra coisa aqui também. Estrutura, door, and marmory pra cá. Tranquilo. Isso aqui não vai ter problemas, né? Porque aqui também vai ser uma área de Feng Shui. Aqui também vai ser uma área de Feng Shui. Então tá tranquilo. Essa porta aqui eu acho que tá errada. Tá. Essa porta aqui tá errada. Deixa eu até trocar. Estrutura aqui tem que ser de marmory. Vai ser um negócio desse aqui mesmo. E a porta vai estar do outro lado por enquanto, tá, galera? Por enquanto essa porta vai estar do outro lado, tá? Na verdade não faz diferença, né? É melhor que esteja ali daquele lado, meu. Tô doidão, galera. Mas o Feng Shui aqui não vai interferir em nada. Pode ser de marmory aqui sim. E aqui fica melhor porque é mais fácil da galera entrar aqui dentro, certo? Então a Tigris ela tá ali respirando. Respira, mas é que tá pouco. Aqui tá o estado mental dela. Deixa eu ver o que ela tá reclamando. Ela tá achando aqui frio. Uh! 118! Uai! Por que que tá tão frio? Lá fora tá frio? 6.9. Uau! Aqui tá frio pra um caramba, galera. Vou ter que fazer alguma coisa aqui. Quer saber? Eu vou construir aqui uma tumba. Quer colocar aqui? Life. Eu quero uma tumba aqui de Ignocooper. Vamos ver se isso aqui dá uma equilibrada, galera. Porque tá bem ruim, viu? Tá bem ruim. Tá encostado, né? Deixa eu demolir isso aqui. Até porque isso aqui está de fato no lugar errado. Vamos demolir isso aqui rapidinho. Vamos aqui construir uma estruturazinha de marmory aqui. Aqui e daí uma porta de marmory aqui no meio. Pronto, ok. Esquecer construído, esquecer demolindo. Isso aqui ser construído. Quem sabe ela fica feliz, né? Seria maravilhoso que eles construíssem aqui rapidamente. Porque o Wolf Bullion, ele não vai ficar feliz de estar ali. Inclusive, galera, o estado mental dele deve estar caindo infinito. A gente precisa fazer algumas coisas aqui. Eu preciso construir alguns talismãs, tá? Inclusive, cadê meus negócios de talismã? Tá aqui. Eu preciso fazer alguns talismãs que mantenham o estado mental dele alto. Porque senão, sempre que ele estiver subindo os negócios aqui, vai estar bem ruim. Inclusive, ele tem algumas inspirações aqui já que ele pode pegar. Aqui dá base max aqui, né? Bem interessante. Só que ele não tem inspiração suficiente. E eu posso pegar isso aqui. Isso aqui dá o quê? Técnica para cultivador, etc, etc, etc. Enfim, galera. Tem algumas coisas aqui que a gente tem que pegar. Cara, ele tem panaceia ali também, né? E a gente tem que começar a escrever coisas aqui nos pavilhões, tá? Eu adoraria que isso aqui terminasse de uma vez por todas. Mas aparentemente não está acontecendo. Vou fazer mais um corte e já volto com vocês. Galera, vamos fazer um negócio aqui. Isso aqui é importante entender, tá? O que acontece? O Wolf Bullion, ele está chateado com muita coisa, tá? Primeiro, ele está compartilhando o mesmo teto aqui com os discípulos externos, o que deixa bem triste, né? Com habitação estranha, o que está rolando? Não quer fazer... Não quer conduzir uma prática em compartilhar... Ele não quer meditar, ele não quer praticar aqui o que dele com outras pessoas, né? Compartilhando com outras pessoas, então bem ruim. Ele precisa de um artefato, ele precisa de uma arma, ele tem uma roupa terrível, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... A primeira coisa para entender, na verdade, galera, é o seguinte, tá? A gente já tem ali. A primeira coisa para você entender é o seguinte... Ele precisa de um artefato, tá? E esse artefato, ele vai ser muito baseado na lei que ele está seguindo. A lei dele, em particular, é a lei Trunson Refinement Law, né? Que, em particular, é uma lei de fogo. Então, o que o fogo alimenta, galera? O fogo alimenta, né? Pedra, né? Então, que tipo de artefato que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer um artefato do tipo de terra. Então, vamos tentar fazer um craft aqui de artefato. Que era um artefatozinho. O que daria? Deixa eu ver que elemento... O que eu tenho aqui para a terra, galera? Um segundo. Ele ainda não tem que ir suficiente, tá? Então, vamos terminar de construir os negócios aqui urgentemente, né? Porque, assim, precisa realmente urgentemente. E já volto com você. Ok, galera. O Bullion, ele está juntando aqui, aqui. Então, agora ele já pode fazer o artefato dele. Então, vamos fazer o artefato dele aqui rapidinho, né? Em particular, o artefato dele tem que ser de pedra, de preferência, né? Vamos fazer de um pedaço de pedra? Acho que é justo, né? Vamos tentar fazer aqui de um pedaço de pedra. Vai ficar bom, galera? Não tenho certeza. O principal ali é que ele tem um artefato em mãos. E não fique reclamando, falando... Ah, não tem um artefato. Meu Deus do céu. A coisa que acabou de ficar pronta foi a cama dele aqui. Deixa eu setar aqui para ele, para ele parar de reclamar, né? Mais uma coisa aqui que vai ajudar muito o mundo dele, tá bom? Ah, ajudou muito, né? Ele precisa do artefato. Eu acho que ele já terminou o artefato. Eu acho que já. Deixa eu ver onde ele foi. Não estou conseguindo ver o artefato dele, para ser muito sincero. Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Galera, vamos tentar de novo. Artefato. Eu preciso de um artefato de... De terra. Por que não um artefato em um pedaço de pão, né? Faz sentido, faz aí. Pega ali o pedaço de pão. Faz o artefato. Eu acho que isso já vai nos ajudar, certo? Isso aqui foi um negócio que falhou. Olha só. Aqui, ó. Acho que não serve para mais nada isso aqui. Sinceramente falando. Realmente acho que não serve para mais nada. Mas tá bom. O que ele fazia aí? Agora ele está tentando fazer o craft de outro artefato ali. Tomara que ele consiga, galera. Porque o estado mental dele está muito lá embaixo. E a gente precisa fazer algumas outras coisas aqui. Mas o primeiro passo é conseguir o artefato, tá? Inclusive, já está com o mental breakdown ali que não é o melhor. Vamos lá. Artefatozinho. Agora foi. Ok. Aparentemente não foi. Cadê? Cadê? Tá zoando, pô? É, galera. Aparentemente não está rolando, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou fazer alguns talismãs aqui para ele parar de quebrar dessa forma. Algumas coisas que aumentam o mental dele aqui. O primeiro talismã que a gente vai fazer é esse aqui, galera. Ele estabiliza ali um pouquinho o meu mental. Não é o único. A gente vai fazer um desse aqui, por favor. Confirm. Na verdade eu poderia fazer dois, porque eventualmente a gente vai ter dois. Então faz os dois aí de uma vez por todas. Para que ele já consiga fazer o artefato que realmente não saiu, né? É, aparentemente não saiu. Oh, God. Mais um para mental stent, galera. Vamos fazer ele aqui rapidinho. Para desenhar, galera, é assim, ó. Tem que ir clicando aqui e fazendo devagarzinho, né? Eu não sou o melhor desenhista do universo, mas a gente faz o que dá aqui. Tá? É isso que ficou horrível. 57 de qualidade. Tá ótimo. Confirma. Faz dois aí. Não posso gastar muito talismã. Não tenho tanto talismã assim. Faz mais um. Faz. Calma. Faz. Aí. Boa. Equipa aqui. Calma. Cadê o cara? Vem se divertir. Oh, God. Não é isso. É ali. Vai lá embaixo. Isso aqui tá sendo construído ainda. Esse lugar aqui ainda não foi fechado com sucesso. Então aqui tá bem frio. Apesar de eu ter feito algumas coisas aqui pra tentar dar uma segurada. Você já pegou o talismã? Já. Tá bom. Então já subiu um pouco mais o mental state dele. Tá vendo? E eu acho que tem mais um, galera. Vamos fazer mais um craft aqui. Não craft, perdão. Mais um draw. Cadê os talismãs? Tá aqui. Deixa eu ver aqui. E galera, isso aqui foi o melhor que eu consegui. Vamos fazer dois desse aqui também. E também melhora muito o estado mental, tá? Mas lá... Cadê o... O Fulham? Come on, man. Para de zoeira aí. O que você tá fazendo, cara? Tá desenhando aí? É sério? Não, né? Só tava fingindo. Tava fazendo alguma coisa aí. Desenha os talismãs aí. Desenha um. Desenha o outro. Legal. Com certeza não são os melhores talismãs da vida dele. Mas tá bom. Equipa um deles aí. E agora deixa eu mostrar aqui para... É. Ah, equipa o negócio lá. Aí, pronto. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês, galera. Eu estou com três talismãs, que é o máximo que você pode ter, tá? Três talismãs ativos. Não são os melhores talismãs do universo. Eles são talismãs ok, né? Então esse aqui dá mais 8.42 de estado mental. Esse aqui dá mais 3.48. Esse aqui dá mais 3.49. Também dá mais moods, né? Que é interessante. E diminui ali a quantidade de recriação, né? Recriação não é tão útil assim. Galera, isso aqui valeria como artefato. Eu não tinha reparado, mas vale, tá? Então o primeiro artefato que a gente tinha travado já valeria. E eu já deveria ter equipado ele, tá? Ele vai ficar... Vai perder isso aqui, né? Ele tá falando que precisa de uma arma também. Vamos equipar aqui. Uma arminha qualquer. De preferência uma arma de terra, né? Porque a gente tem uma arma de terra. Vou pegar a arma de terra aí. Agora ele vai começar a reclamamentos. Perfeito, ok. Então isso vai manter o estado mental dele um pouquinho melhor, eu espero. E agora também, isso aqui tá quase terminado pra ele, tá vendo, galera? Vou atribuir aqui o olho nesse lugar, né? Eventualmente vai funcionar, eu espero. E uma das coisas que eu preciso fazer aqui é justamente colocar algumas Spirit Woods aqui do mesmo jeito, tá, galera? Vamos colocar todos aqui, por favor. Pronto. Espero que isso seja o suficiente. Tomara que seja, ok. Deixa aí as coisas acontecerem. Missão secreta, ok. Ah, galera, uma coisa que eu esqueci completamente. Uau, isso aqui é extremamente necessário. Nós precisamos urgentemente... Cadê? Segredo, reconstruir a agência. Vamos aventurar até lá. Cara, vai a Tigris mesmo, porque por enquanto é ela que consegue lá, galera. Vamos reconstruir essa agência urgentemente. Cara, isso aqui já passou da hora. Aparentemente tem alguém me atacando aqui, o que não é o ideal. Mas o que isso tá ok. Ah, Wolf, por favor. Ah, na verdade, pra matar. Vem cá. Acerta esse cara aqui, por favor. Se tem um artefato, creio eu que não vai ser tão difícil acertar esse cara, não. Artefato não vou da melhor velocidade possível. É bem lerdo, né? Mas eu acho que vai ser o suficiente. Vamos ver. Uma passada. Puf, ok. Ah, e agora a gente precisa... O cara não morreu? Vou ficar mal, mano. Ok, agora sim. Search. E então vamos enterrar ele aqui pra que as coisas não fiquem tão feias assim, né? Porque, galera, quando você mata o cara, você ganha isso aqui, ó. Tá vendo? Condenação. E a gente não quer ficar ganhando condenação aqui, né? Ah, isso tá ok. Eu preciso urgentemente também falar pro Wolf fazer o seguinte, galera. Eu tenho que vir aqui no pavilhão, né? E eu tenho que começar a transcrever algumas leis aqui. Então, você, por favor, comece pela sua. To sum refine law. Vamos escolher. O Wolf, por favor, venha fazer isso aqui, tá? Ele precisa urgentemente começar a transcrever isso aí. Esse cara aqui, infelizmente, já foi, né? Era um cara que queria entrar aqui na seita, mas acabou não dando certo. Vou jogar ele aqui pra... Pra servir de adubo ali pra gente. É isso. Ok? Ela chegou lá. Vamos reconstruir a agência. Vamos perguntar por quê. Vamos dar ok. E, eventualmente, a gente vai reconstruir essa agência. Como que faz, galera? Nós temos que mandar alguém pra lá, tá? Em Mount South, nós temos que atribuir alguém ali. Infelizmente, eu não tenho ninguém aqui que a gente conseguiria mandar pra lá, tá? Eu preciso visitar algum lugar aí pra recrutar a gente. Vamos esperar um pouquinho, galera. Beleza, galera. Olha só. Isso aqui finalmente tá pronto, tá? Ficou pronto há algum tempo. Eu acho que eu só não mostrei pra vocês ainda. Mas isso aqui finalmente tá pronto. Então, o Wolf Bullion, ele tá cultivando aqui. O que tá maravilhoso, tá? Tá subindo aqui. Só que o mood dele ainda não tá dos melhores. E o Shapeshift dele ainda tá longe, né? Então, ou seja, ele tem que melhorar bastante aqui. Ele não é muito bom com a lei. O estado mental dele tá uma porcaria. Enfim, né? Eu tenho que dar um carinho especial aí com o Wolf Bullion, tá bom? O que eu quero fazer aqui, galera? Eu vou fazer mais alguns talismãs. E esses talismãs agora vão ser pra viagem, tá, galera? Deixa eu até ver onde estão meus papéisinhos de talismãs. Estão aqui? Deixa eu vir aqui. Dual. Por favor, venha pra cá. Salvo enganos que eu preciso. Estão aqui, mano. Digitalidade é muito bom, né? A gente vai fazer um aqui sim. Só que antes, deixa eu só fazer os que de fato eu preciso. Story. Spiritual to have. Tá? Isso aqui é insano. Qualquer, galera. Qualidade decente, né? Vou confirmar. Eu não sei quantos eu tenho. Deixa eu ver. Nossa, só três. Vamos fazer só um, porque não dá pra fazer mais do que isso. Let's go. Faz um aqui pra mim, por favor. Tá lá. Wolf. Tá. Para o que você tá fazendo, por favor. Vai fazer qualquer outra coisa. Ele foi se divertir porque o estado mental dele tá lá embaixo. Yay. É isso. Primeiro talismã tá feito aqui. Vamos equipar ele. Equipado. Seria interessante que ele comesse alguma coisa também, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra ele comer. Alguma coisa aqui que você não tá tão bem assim de food, não. Eu vou comer aqui mesmo. Ok? Tá ótimo. E a gente vai precisar de outro, tá? Precisa de uau aqui de novo. Ok? Esse aqui nós vamos precisar também, galera. Talismã of Fossier, tá? Porque pra descobrir alguns lugares novos, nós vamos precisar muito disso aqui. Insanamente necessário. Deixa eu desenhar ele aqui. Eu já volto com vocês. Beleza, galera. Agora o Wolf, tá? Ele tá com os talismãs aqui que são necessários. Esse aqui de Move Speed, que é maravilhoso, né? Adventure Fly Bonus. A gente tem que habilitar isso aqui. Não, não quero dropar. Eu só desabilitar aqui e habilitar os corretos. Então a gente quer esse. Nós queremos esse também que dá Perception Ratio e Adventure Exploration Speed. Que infelizmente não aumentou nada lá, mas enfim. E esse aqui que dá Fly Bonus, né? São os talismãs aqui que nós queremos justamente pra começar a se aventurar. Então vamos lá. Mount South. Na verdade, não. A gente tinha que se aventurar em outro lugar. Isso aqui. Que é aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Na verdade, galera. O que nós queremos é recrutar a gente, tá? Então vamos aqui próximo. Aqui Mount Baren. Talvez aqui Mount Hooper, talvez. E Baren vai. Vamos Camping Village. Provavelmente tem mais gente lá. Vamos acampar com o Wolf. Tomara que ele consiga ir rapidamente lá, né? Ele é bem rapidinho agora, né? É o mais rápido do universo, mas é rápido o suficiente. Let's go. Ok. E o evento mais esperado apareceu, né? Que é o evento da caverna onde ela apareceu. Será, galera? Ou será que eu li errado? Tomara que eu tenha lido errado. Mas acho... Ah, talvez eu tenha lido errado. Foi outro evento que apareceu. Ufa. 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 Ok, nosso amigo já chegou lá. Vamos acampar. Vamos entrar lá com... What? Mandei a tigre sem querer. Oh, no. Você tá zoando. Sério? Por que, cara? Por que eu não faço isso? Tá, vamos lá em Monte Barren. Vamos acampar. Não. Correto. Porque esse cara não chegou lá ainda, né? Ok. Got you. Ok, agora sim. Vamos entrar lá com o Wolf. Ele já tava acampando lá. Eu quero que esse cara participe lá. Por favor. Let's go. E aí, galera? Vamos esperar abrir o mapa aqui. Ah, eu demorei demais pra fazer isso aqui, na verdade. A gente já tinha que ter aberto as nossas agências, tá? Ah, não. Por favor, não. Ah, deixa eu ver se tem... Vamos ver se tem alguma coisa decente. Tem Ganoderma. Um Ganoderma só. Ou a gente pega porque, né? Ganoderma é interessante. Tem Spirit Stone aqui também. Ok. Ah, então não tem nada demais. Esse Ganoderma aqui. Você coleta isso aqui, por favor. Enquanto isso, eu vou começar a olhar alguns personagens aqui, galera. Um segundo. Ah, o melhor personagem de longe é esse aqui. É um personagem bem decente, de vista de passagem. Ah, eu também quero que o Wolf fale aqui com ele. Wolf, ele vai... Espero que eu coletar o negócio aqui. Coletou. Agora ele vai vir falar com ela aqui. Fala aí. Clica aqui. Ok. Ah, act, invite. E tá ótimo. Infelizmente, é só essa pessoa aqui que vale a pena, tá, galera? Vamos voltar já pra casa. Let's go. Galera, uma das coisas que eu preciso fazer aqui, tá? E eu acho que eu vou começar a fazer isso com o próprio... O próprio Wolf, tá? Ele tá bem mal das pernas aqui, meu Deus do céu. E ele tá viajando rápido até. Pelo menos... É, insanamente rápido. Mas é rápido o suficiente. Então, o que eu vou começar a fazer aqui, galera, é começar a vir buscar aqui. Vamos aventurar nesse lugar aqui. Com o Wolf Bullion. Busca lá. Pode fazer infinitas até a gente liberar o que a gente tem que liberar, tá? Então, let's go. Só vai. Espero que nada de ruim aconteça. E é isso aí. Ok, galera. Consegui fazer o Wolf pra lá, ó. Só vai. Pronto. Ok. Foi fazer a aventura que a gente queria. E nós criamos aquela aventura lá justamente pra liberar mais um lugar. Galera, é o seguinte, tá? Sinceramente, é hora de eu encerrar. Eu tô construindo mais uma sala aqui que vai ser a sala do cultivador de terra, tá? Isso aqui vai ser o cultivador de terra. Aqui tá sendo o cultivador de fogo, né? O cultivador de terra. Então, a gente tem que encher isso aqui de material de fogo. Essa sala aqui vai esquentar bastante. Até por isso que eu tô fazendo bastante coisas dela aqui de gelo, tá? Justamente pra aumentar aqui a quantidade de que de gelo ao redor aqui. E é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado. Muito mais que um prazer de vocês comigo. Um abraço do Laca e até mais. Tchau, tchau.